4 de dezembro, que louca, 4 de janeiro 2017 é uma quarta-feira, já deve ser umas seis da tarde mais ou menos oi, quer sair, sai, tá com frio, né? sabia que ia durar pouco, não tem criança não, pula, pula na água, pula não, não vou pular tá bom, não quer, não pula pode tirar a água? pode, você consegue abrir? pode, pode eu consigo você consegue abrir a torneira lá? consigo e você consegue fechar depois? eu acho que sim eu acho que sim ai, eu nunca vi ai ai força, força, força não, não ai, malu, lulu ai, malu, lulu